Para alguns é a fonte de renda, para outros um Robin. Esse é um zigue-zague que não para e dá formas a diversas peças. Eu estou falando da arte da costura que vai do dia a dia às passarelas. E hoje o nosso quadro O Que Te Faz Bem fala exatamente sobre os benefícios de quem encontra na linha e nos tecidos o bem-estar. Carlos Brito, cadê você? Aparece, vamos lá. Quero saber se você domina mesmo a arte da costura. Olha, Thaís, dominar, dominar, eu não domino nada não, mas eu quero te falar que essa pauta aqui aqueceu a memória afetiva. Deixa eu te falar uma coisa, Thaís, na minha infância, acostumada a ver minha avó com uma máquina, aquelas antigas, bem tradicionais. Inclusive, a gente brincava em um dos pedais que tinha uma roda de motorista, era muito bacana. Só que esse daqui é mais lógico, com o avanço da tecnologia, bem mais bonita. A gente ouvia aquele barulho doce do motor, do pedalzinho, fazendo aquele... Pois é, muita gente com certeza deve estar se colocando no meu lugar. E com a sua vozinha, fazendo aquela costura, quer dizer, uma coisa muito bonita, inclusive. Obrigado, agradeço aí vocês terem me colocado nesse ao vivo. Agora, Thaís, olha só, em três minutos de uma breve instrução que eu tive aqui, já aprendi que tem esse pedal, Jorge Paixão, por favor, nessa máquina mais moderna. A gente encaixa aqui o tecido, tá? E depois, o pedal que eu estava falando para vocês, ele faz isso aqui, gente, olha. Olha o barulho. O barulho não é mais daquele tempo antigo, né, que fazia aquele estardalhaço. Não, é bem mais tranquilo. Olha só, Jorge, vamos ver esse corte inovador que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver para não apertar meu dedo. Ai, meu Deus. Olha só, Thaís. Olha só. Não é aquela coisa que se diga, nossa, nossa, mas já foi uma pecinha. Depois eu vou, inclusive, tirar daqui, professora. A senhora me ajuda, que eu acho que... Para não dar pane na máquina. Mas olha só, Thaís, a gente está falando de uma arte, né, de uma nobre arte. Inclusive, utilizada aí por muitas famílias como fonte de renda. Como eu disse, desperta a memória afetiva, alivia no estresse. Enfim, tem vários benefícios. Quem conta mais detalhes para a gente é a repórter Brenda Rachit. Acompanhe. E unem tecidos, mas que também entrelaçam memórias, como pequenos retalhos que constroem histórias de vida. Costurar pode ser uma profissão, uma renda extra, mas para muita gente é mais do que isso. É uma paixão. A Ivanir costura há oito anos. O incentivo veio da avó. E ela, realmente, na minha adolescência, queria muito que eu costurasse. E eu nem ligava para a costura. E os anos passaram. Comecei a trabalhar na costura como hobby. Fazendo as práticas para os familiares. E depois foram gostando. E eu fui fazendo. Aí eu fazia tudo, né? Eu fazia para beber, eu fazia para o quarto, para a cozinha. Hoje a Ivanir passa boa parte do dia aqui no ateliê. Mas ela conta que sente prazer em criar, produzir. Isso é gratificante, emocional, então, estou sempre de bem. É uma terapia, sim. Porque você se volta totalmente para esse trabalho. Para que saia tudo, sabe, como você planejou. Cada detalhe dá forma ao que ela imaginou. Processo que envolve dedicação e afeto. A principal recompensa é o sentimento de realização e bem-estar. Eu faço com prazer. Ele pode ser trabalhoso, mas o prazer que eu tenho em fazer cada peça me faz um bem enorme. Ficou perfeito, como eu estava querendo que ficasse. Então, todos os cansaços vão embora. Sob a luz da máquina, as mãos experientes, que ainda dão conta de passar a linha pela agulha sem grande dificuldade. A dona Rosalina tem 93 anos. A costura é uma fiel companheira desde os 15 anos de idade. Vendia a costura, fazia para os outros, né, que vinha costurando. Foi assim que ela lidou com a perda precoce do esposo e conseguiu sustentar os 13 filhos. Hoje, costurar é uma forma de manter a mente saudável. A costura motiva a dona Rosalina a estar sempre ativa e haja disposição e criatividade. Ela faz guardanapo, ela faz essas coxas, lençol também, né, e ela emenda qualquer roupa que você mandar ela ainda costurar, ela faz. Uma bainha, guardanapo, emendar tecidos. Ela fica se divertindo na máquina. Aqui na casa da dona Rosalina, a máquina de costura virou uma máquina do tempo. Já são quase 80 anos costurando. E o que já foi um meio de sobrevivência, hoje é uma terapia, um lazer. E quando ela senta para costurar, toda a família revive muitas memórias afetivas. Teve momentos difíceis, né, e ela ganhava cortinas, umas cortinas lindas. E quando nós vemos, aquelas cortinas se transformavam em vestidos para nós. Ela fazia vestidos e a gente saía toda feliz da vida, né, criança, toda arrumadinha, bonitinha. Na época que eu fui treinar numa academia e precisava de um kimono. E não tinha como comprar, nem comprar nenhum tecido. Aí ela comprou uns sacos de trigo, lavou, ficou bem branquinho, né, mas ficou as letras assim. E fez o kimono, a faixa, ficou bem legal, né. Mas eu fui meio envergonhado, né, que ela seria um kimono de saco. Mas quando eu cheguei lá foi uma sensação, todo mundo achou a coisa mais linda do mundo. Hoje a dona Rosalina continua se dedicando para agradar a família. Os guardanapos que ela faz sempre viram presentes de Natal, aniversários. Todo mundo tem uma lembrança costurada por ela. No aniversário de 89 anos teve até bolo temático. E o tema, claro, não poderia ser outro. Seja por hobby ou como profissão, costurar pode trazer benefícios que vão além do retorno financeiro. Palavra de quem vive essa experiência. Para não ficar parada sem fazer nada, né. Não gosto de ficar parada aí, eu costuro. Não me vejo fazendo outra coisa, né. Hoje ele é realmente o trabalho que me satisfaz, que me faz bem. Nossa, que histórias lindas. Parabéns pela reportagem, Brenda. A gente vê, né, Thaís, a interação que as pessoas têm, o afeto, né, de certa forma com essa arte que acolhe. Enfim, tem muita coisa envolvida. Amor, carinho. Muito bacana. Parabéns, né, a todos os profissionais, a todas as profissionais que fazem dessa nobre arte aí, um hobby, uma profissão. Não deixa de ser uma homenagem, né, ao nosso quadro de hoje. Bom, gente, eu vou conversar agora com a estrutura do segmento de moda aqui do Senac Pará, professora Vine Cunha. Bom dia, professora. Não deixa de ser uma homenagem, né, professora. A gente está falando aí de centenas, milhares de profissionais. Como eu falei ali, desperta a memória afetiva. E a gente está falando de um segmento que só traz benefícios, né, professora? Exatamente. A costura, além de aliviar o estresse, né, ela ativa a concentração. Ela desenvolve criatividade. Ela faz muito bem mesmo. Além de ser uma excelente fonte de renda. Eu acredito que a senhora, né, como instrutora, professora, já deve ter escutado muitas histórias, né, de pessoas que chegam, de certa forma, no curso angustiadas, tristes, estressadas, e aqui encontram aquele alívio, né? Com certeza. Nós temos alunos aqui que chegam com depressão, com crise de ansiedade. E esses alunos passam a ter, assim, um novo olhar. Eles começam a ficar mais concentrados. Eles saem muito felizes aqui, leve. Inclusive, falam no final da aula, professora, eu estou aliviada. Esses momentos aqui, a hora passa muito rápido. Muito bacana. Inclusive, uma das alunas, né, que a professora está falando, é a dona Regina. Está preparada ali. Chegou cedo. A gente está aqui no laboratório do Senac. Vamos até a dona Regina, Jorge. Dona Regina, que é uma das alunas aqui do curso básico de corte e costura. Me acompanhe aqui, professora, por favor. Está concentrada, inclusive. Dona Regina, a gente vai lhe atrapalhar um pouquinho. Me desculpe, tá? Porque, como a gente estava falando, benefícios, concentração, enfim, tem toda uma técnica. Isso é importante, né, dona Regina? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Eu procurei por várias questões. Em primeiro lugar, por gostar muito de arte. E para aliviar as tensões, que a costura é muito indicada a isso. Estou vendo que a senhora tem anotações ali, Thaís. E olha só, tem toda uma metragem aqui, tem toda uma técnica. Chega aqui com estresse, com peso, alivia. Exato. Isso aqui, que vocês estão vendo, é porque aqui nós aprendemos a forma correta. O ofício com técnica, né? Foi desenvolvido antes a costura, era um ofício doméstico. Agora, ela já é do mercado profissional. Então, aqui nós aprendemos tudo. Desde construir isto aqui, que é a peça piloto, é a modelagem. Aqui é um curso básico para iniciantes. E passamos para o tecido e vamos depois para a costura. Inclusive, muito obrigado, dona Regina. Inclusive, professora, depois a senhora me dá detalhes sobre o curso, porque eu acho que eu já comecei a me interessar. Fiz uma besteira ali na máquina, já me peço desculpas. A Thaís tem uma pergunta para a senhora. Pois não, Thaís? Olha, tenho aqui a participação da dona Socorro. Ela diz que ela é costureira profissional, formada desde 2013. E ela disse que não existe coisa mais gratificante do que ver a expressão satisfeita do cliente quando recebe a sua encomenda. Aquela dedicação que você faz e aí, como não ser reconhecida por isso? O cliente, quando recebe o seu produto, fica aí bem satisfeito. A outra pergunta que a gente tem aqui, Carlos, é da Luciana. Ela mora no bairro do 40 Horas e ela quer saber sobre inscrições para o curso de corte e costura do Senac. Perfeito. Professora, é com a senhora agora. Inscrições, qual é o período do curso, são vários segmentos, né? Nós temos aqui uma verdadeira trilha para corte e costura. Nós começamos desde o curso básico, nós temos aqui básico de corte e costura, nós temos os cursos intermediários, que são técnicas de costura, concertos e ajustes. Nós temos também costura avançada e temos um segmento de cursos mais longos. Por exemplo, nós temos uma formação que se chama O Costureiro, que essa formação dura de três a cinco meses e é uma formação completa. Mas os nossos cursos, ele começa do zero. Você que não sabe nada, começa desde a configuração da máquina, enfiar a linha, entendeu? Até realmente a produzir peças. Então, são cursos assim que mudam a vida das pessoas. Eu vou me inscrever com certeza, professora. Muito obrigado. Dona Regina, que está ali atrás, muito obrigado. Deu um tiazinho pessoal de casa. Thais, inclusive, a gente vai colocar o link do site do Senac para as pessoas que quiserem se inscrever no nosso site, o G1 Pará, essa nossa entrevista, daqui a pouquinho, na íntegra também, no G1. Thais. Tá certo, Carlos. Algumas pessoas comentando aqui no nosso WhatsApp, que também se identificaram bastante com o que você falou, lá no início, né, sobre o avanço das máquinas de costura. Eu também fui uma privilegiada, porque cresci como uma costureira e convivo com ela até hoje, que não participou de nenhum curso mais costura como ninguém. Sim, é impressionante. A minha tia Madalena tem esse dom desde nova, graças a Deus, e está aí, levando também muita felicidade com o seu trabalho e dedicação. Muito obrigada, Carlos. Eu volto a conversar contigo daqui a pouco.